Música Música E caça, e caça, e caça, e caça, chama Música Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte prata sorte Depois pediu o peru, eu não vi o meu malote E tinha loura e a morena disputando o game e ganha Fumando baseado, gosto mais do que lasanha Vai e mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, dentro do meu iate Vou pegar o miro nas ruas, relaxa, relaxa Vem cola de um emino, ritmo do encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa no ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, encaixa no ritmo do encaixa, 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 encaixa Toma no paredão, que estrada de tsunami Vai caminhão nervosinho, tá com nós no porró Daniel Anche, pancadão, para renascender Caminhão nervosinho, cai divulgações, tá com a gente no porró Bora Renascer desse caminhão nervosinho, bora Renascer desse caminhão nervosinho, bora Renascer desse caminhão nervosinho, bora Beles do paredão Mas agora que eu sou patrão e todo mundo me respeita Preciso paredão e montei minha carreta Bora que hoje é tal do falante, pro som fica gigante Tweet com letra brilhando igual a diamante Olha, tá tudo no comando, carro já tá pulando, grave tá balançando Agora eu tô no comando, mas se tu não aguenta a pressão Bangareto me respeita, agora meu paredão Bangareto me respeita, agora meu paredão Virou, põe minha carreta Caminhão do pituga, tá com a gente no porró Carreta RR Bora que hoje é tal do falante, pro som fica gigante Tweet com letra brilhando igual a diamante Olha, tá tudo no comando, carro já tá pulando, carro tá balançando E agora eu tô no comando, e se tu não aguenta a pressão Bangareto me respeita, agora meu paredão Virou, põe minha carreta E se tu não aguenta a pressão Bangareto me respeita, agora meu paredão Virou, põe minha carreta E se tu não aguenta a pressão Bangareto me respeita, agora meu paredão Virou, põe minha carreta Bora meu parceiro de um pedaço Carinho de divulgações Algo de divulgações Bora meu parceiro Gabriel de divulgações Bora meu parceiro de divulgações Jornal da divulgações Corte a enxame do paredão, pai e filho Bora jantar ver divulgações Vindo nas baia e restaurante A melhor Ernest Sede A música mais executada nos paredões Essa toca na carreta R.R. Vale do almoçador É o Edinho e o Vitinho e os caras tão pra negócio Edinho e o Vitinho e os caras tão pra negócio Tu vai fazer amor gostosa dentro do helicóptero Tu vai fazer amor gostosa dentro do helicóptero O Edinho é o piloto e o Vitinho é o piloto O Edinho é o piloto e o Vitinho é o piloto E tu vai dar pra um Tu vai dar pra um E tu vai dar pra um E tu vai dar pra um Gostal até o 50 O que vai ser? Gostal até o 50 O centro tá no centro O que vai ser? Vai subir? Que descer Vou mandar você escolher Subir? Vai descer Eu vou mandar você escolher Vem a subir que vai descer Eu vou deixar você escolher Vai subir Descer Eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida Joga esse bolo novinha junto pra batida Faredão do baladão Bora gol do frango, bora vá, que é o sampaio da paz Faredão de boa Bora o piloto de Saini Faredão do livro É o tio e o vitinho e os caras tão pra negócio É o tio e o vitinho e os caras tão pra negócio Tu vai fazer amor gostosa dentro do helicóptero Tu vai fazer amor gostosa dentro do helicóptero Faredão é o piloto e o vitinho é o copiloto Faredão é o piloto e o vitinho é o copiloto E tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro E tu vai dar pra um, e tu vai dar pra outro Gostosa do que no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Gostosa do que no céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Tu vai subir e descer, vou mandar você escolher Vai subir e vai descer, eu vou mandar você escolher Vai subir e vai descer, eu vou deixar você escolher Vai subir e descer, eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita, é o melhor momento da sua vida Jogue esse bumbum na minha junto da batida Chama! Onde for ao vivo, vou abraçar a galera da pousada virante Do camelão, do paredão posto pesou Para me termos de marcas, para meu parceiro Rafinha, divulgação, estourou MD7, CD de Acopiana Para meu parceiro, Zé do Caminhão, Nervozinho Estourou no borrão Toma no paredão O anôncio que é novo aí do OBF, composição Renan Mires Quando eu sabia, meu parceiro, ali tava, estourou no borrão Onde for ao vivo, quando meu parceiro cair da minha estoura Para a orelhinha de vida Ana é uma menina chamosa e atraente Se passar um dia solteira, ela já fica carente No outro dia, a anja vem pra namorar E com declarações no Facebook, dizendo que vai catar Você tá apaixonada e não quer outro alguém Mas o problema é esse, ela não dura com ninguém Se tem festa, ela vai e nem liga pro Fuxi E no outro dia, já termina o compromisso Ana, Ana, quer um namorado de semana Ana, pense como é danada essa Ana, é uma menina sensual Mas só quer namoro semanal E Ana, Ana, quer um namorado de semana Ana, Ana, pense como é danada essa Ana, é uma menina sensual Mas só quer namoro semanal Ana é uma menina chamosa e atraente Se passar um dia solteira, ela já fica carente No outro dia, a anja vem pra namorar E com declarações no Facebook, dizendo que vai catar Você tá apaixonada e não quer outro alguém Mas o problema é esse, ela não dura com ninguém Se tem festa, ela vai e nem liga pro Fuxi E no outro dia, já termina o compromisso Ana, Ana, quer um namorado de semana Ana, pense como é danada essa Ana, é uma menina sensual Mas só quer namoro semanal Ana, Ana, quer um namorado de semana Ana, pense como é danada essa Ana, é uma menina sensual Mas hoje vem na moça em Manaus Música Eu pisei na pele, passo diferente Eu vou atirar em mim Prepara munição que hoje eu sou real Prepara munição que hoje eu sou real Eu sou real, avô de cachaça Prepara munição que hoje eu sou real Toma no faredão Prepara munição que hoje não tem segredo Eu digo, vou chamar o bebão Chegou o fim de semana, a gente já tá bem armado Prepara aí o alvo, prepara aí o alvo Piscina liberada e o uísque no gogó O baredão no talo toca nos bonipó Mulheres são mais top, o pisão tá feito Hoje faço de repente Vou atirar em mim Prepara munição que hoje eu sou real Alvo de cachaça Prepara munição que hoje eu sou real Sou real, avô de cachaça Prepara munição que hoje eu sou Sou real, sou real, sou real Prepara munição que hoje não tem segredo Eu digo, vou chamar o bebão Bora gorduração Bora meu parceiro ganho da mídia A.S. Divulgações Bora Júnior da mídia Rafael de Melo do Paredão Unilá Daniel do Anjo e Pancadão Vem lá Paredão dos Paralim Bora melão, poxa pessoa Carreta do Valim Bora lá, pava de pão Bora o canixário do Paredão, pai e filho Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Então cola em mim que tu sente a pressão Então cola em mim que tu sente a pressão Quando eu saio com meu paredão Todo no gel e fica na pressão Vamos beber, vamos beber Vamos beber, tu quer o que, tu quer o que Tem uísque, tem cerveja, tem xinhaguá de coco Tem uísque, tem cerveja, tem xinhaguá de coco Todo mundo louco, todo mundo louco Todo mundo louco E aí, como é que tá? Olha que é todo mundo louco, todo mundo louco Todo mundo doido na rainha do vapor Tu pensa que eu não tenho dinheiro não Então cola em mim que tu sente a pressão Então cola em mim que tu sente a pressão Então cola em mim que tu sente a pressão Quando eu saio com meu paredão Quando o gel e fica na pressão E vamos beber, vamos beber Vamos beber, tu quer o que, tu quer o que Tem uísque, tem uísque, tem cerveja, tem xinhaguá de coco Olha que é todo mundo doido, todo mundo louco, todo mundo louco na barrinha do papo Olha que é todo mundo louco, todo mundo louco, todo mundo e na barrinha do papo Paredão, pancada, meu parceleano estourando o barró Boa hora deles do paredão, olha meu parceiro Fernando Costa, diretamente do céu do Ceará Paredão, estourando o barró, estourando o DJ universo de Pedra Branca, onde forró, ouvimos Jonas, a voz já sonha em Pedra Branca, vai com nós, caminhando o Pituca Paredão, virou mania, parei do livro, para meu parceiro Ricardo Medeiros, chorando o forró Em nome de Breno Lima e Chocas, Jales, paredão, pancada E médio falou, grande escondiu, de swing da porra, nos paredão do Brasil E agora chegou, quem tava faltando a pegada, diferente, o forrozeiro Togachão Agora eu vou mostrar, um pouco da pegada, senti o swing da sabona arrasada E toca PT, toca que eu quero ver, junto com o meu baixista, vamos voltar pra descer Estourando isso aí, vi tudo a parede e a servida E aqui o forró não para, agora tu vai ver, se ligando o swing que meu baixo vai fazer A galera aprovou, pegada no piseiro, pra completar eu vou chamar meus gafoneiros Mas que swing é esse? Sente a pancada Veja a bandinha, que bandinha, swingada Mas que swing é esse? Sente a pancada O ABF não para, não chega e estala E que swing é esse? Sente a pancada Olha a pegada, o ABF chega e estala E que swing é esse? Sente a pancada O ABF não para, não chega e estala Equipe, caia e som Bora, caiu da mídia Marca o CD Para, não estoura de Eu disse, médio, falou E grave, explodiu Que swing tá bom, no paredão do Brasil Agora chegou, quem tava faltando Pegada diferente, o sorozeiro tão gostando E agora eu vou mostrar, um pouco da pegada Sente o swing da sabonagem Eu disse, toca, pepê, toca que eu quero ver Junto com o Matheusinho, amo, toca pra descer Olha o forró E aqui o forró não para, quem? Agora se liga no swing que meu baixo vai fazer A galera aprovou Pegada do piseiro Pra completar eu vou chamar meu ser foneiro Bote o swing aí, pepê Mas que swing é esse? Sente a lenhada O ABF no paredo, não chega e estala Mas que swing é esse? Sente a pancada Olha a plantinha, olha a plantinha A swing é esse? Sente a lenhada Olha a pegada, que pontinha Mas que swing é esse? Sente a lenhada O ABF no paredo, não chega e estalou Em nome de Breno, Nini, Jota, Jales Equipe, K.R. e som Lindo e nos parece a noite é melhor Olha a pala de forró aí, menino Carreta, R, R Carreta do batim Estourou Paredo no livro Paredo virou mania Estourou E senta, senta, senta Em câmera lenta Senta, senta Senta, senta Em câmera lenta No aviando é safada No aviando é foguenta Essa mal me enlouqueceu Inventou mais uma moda Em cima do paredão Tá do jeito que nós gosta Descendo e subindo Bem devagarinho Descendo devagar Subindo gostosinho Essa mal me enlouqueceu Inventou mais uma moda Em cima do paredão Do jeito que nós gosta Descendo e subindo Bem devagarinho Descendo devagar Subindo gostosinho Senta, senta Senta Em câmera lenta Senta Toma no paredão Senta 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 Em câmera lenta No aviando é safada No aviando é foguenta Olha meu parceiro Rodrigo Divulgações Bom de forró Alvivo Paredão virou mania Paredinho do livro Para Ricardo Medeiros Estourou Equipe K.R.S.O. Essa mal me enlouqueceu Inventou mais uma moda Em cima do paredão Tá do jeito que nós gosta Descendo e subindo Bem devagarinho Descendo devagar Subindo gostosinho Essa mal me enlouqueceu Inventou mais uma moda Em cima do paredão Tá do jeito que nós gosta Descendo e subindo Bem devagarinho Descendo devagar Subindo gostosinho Senta 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 Em câmera lenta Senta 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 Em câmera lenta Senta Senta Pegando fogo E tá Pegando fogo E tá Pegando fogo Pegando fogo Tata Tata Pegando fogo E tá Pegando fogo Tata Pegando fogo Chama na gelada Que eu já comecei a beber E chama na gelada Que eu já comecei a beber E bora beber Bora beber A gente bota é pra descer E bora beber Bora beber A gente bota é pra descer Bora beber Bora beber Pelo importado Cê entra O carnes Bate A pata De forró No meio Do mundo Paredo Estoura Tem Bora Meu parceiro Leandro Do Paredão Pancada Bora Talista Picanha Bora Meu parceiro Carro da mídia Tem que ter Muita Casta Com a gente No forró Bora Leandro Do Paredão Pancada Carreta R Estoura No forró E eu sabia Que ela viria De longe Sinalizou pra mim E tá lotado De mina gostosa Mas você Eu chamo No dedinho Eu tô chapado Cheio das vontades De te mandar O meu papo Tá ando Pai Mais um nome Nove eu pago E luto vai ver Cê nas nossas Quinti no carro E ela vem Sacolejando a raba Na frente Do seu neném Quer botar Dona brava Isso eu vou te dar Também Só botar Dona meu bem Só botar Dona meu bem Ela vem Sacolejando a raba Na frente Do seu neném Quer botar Dona brava Isso eu vou te dar Também Só botar Dona meu bem Tô botar Dona meu bem Chama Boa Paciência Se virou E nove adesivo Bora Cida Beleza Beleza Taca a gente No borrão Bora Que o de sucedesse Guaiuaba Mas eu sabia Que ela Queria E de longe Sinalizou Pra mim Tá lotado De mina Gostosa Mas você Eu chamo No dedinho Eu tô chapado Cheio de vontade De te mandar O meu papo Tá lá no pole Mas o nove nove Eu pago Piloto Vai ver Se na nossa Dentro do carro Mas ela vem Sacolejando a raba Na frente Do seu neném Quer botar Dona brava Isso eu vou te dar Também Só botar Dona meu bem Só botar Dona meu bem E ela vem Sacolejando a raba Na frente Do seu neném Quer botar Dona brava Isso eu vou te dar Também Só botar Dona meu bem Só botar Dona meu bem Bora Marcelo Pegador Vá vindo Lava Jato Vip Bora Rei do Paredão Diretamente Fortaleza Bora Rafinha Cedeza Aí as divulgações Coloca aí Gol do frango Bote Fala Vivo E vindo Para restaurante É melhor Tem que respeitar Vim Top Céu Taca A gente No borracha Estou Bora A horária Dessete Mas ela terminou comigo Faz um mês Se arrependeu Vixe Fudeu 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 E já tava em outras baladas das amigas que queriam Vixe Fudeu 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 Hoje é dia de balada Pega as gata de graça Então Tchau dona de casa E voga na dona de casa Vou atrás das gata Eu quero cachorrada E hoje é dia de balada Pega as gata de graça Então Tchau dona de casa Mas ela terminou comigo Faz um mês Arrependeu Vixe Fudeu 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 E tava em outra balada das amigas que queriam Vixe Fudeu Fudeu E elas vão provar do gosto que tu perdeu E elas vão provar do gosto que tu perdeu Fudeu 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 E elas vão provar do gosto que tu perdeu E elas vão provar do gosto que tu perdeu E elas vão provar do gosto que tu perdeu E elas vão provar do gosto que tu perdeu E elas vão provar do gosto que tu perdeu Fudeu 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 Casca tá de graça então, é já dona de casa Eu sei que você não ama mais ninguém E nem queira amar, tá bom de tu que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposte tudo em mim Eu prometo que paz é feliz, eu prometo que paz é feliz Investe em mim, aposte tudo em mim Eu prometo que paz é feliz, eu prometo que paz é feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposte tudo em mim Eu prometo que paz é feliz, eu prometo que paz é feliz Investe em mim, aposte tudo em mim Que eu prometo que paz é feliz Que eu prometo que paz é feliz Estou me prometo que paz é feliz, eu prometo que paz é feliz Isso aqui é o repétodo do DOBF, viu? Respeita, rapaz, meu parceiro da doqueira E King produtor Olha meu parceiro, Jornal da Pílvia Olha meu parceiro, Pedro e Cortado Olha a Thalista Picanha Olha as atualizações Olha o Matheusinho, em termos de marcas Uh, uh, uh